Vem no meu Oi, Dilma, desta cordeuna Que traz nas cores do fole Alguma flor temporona Na cor vermelha do lenço No parla da mão canhota Na voz cantora que pede Que eu busque mais uma volta Vem na minha forma de tempo No índio mais simples que falo Entre horizonte e distância É um índio bem a cavalo Numa reunião de cadeira Num parador de rodeio Quando escramuço algum verso De aparta, pinto em teleiro Vem num olhar luzco-fusco De quem nem viu amanhã Entre bombadeira e canha E artisna do picumã Vai legar um show de canto Algum bochinchou o assombro E atira o pé de ponta E a China espia sobre o ombro Vem num olhar luzco-fusco De quem nem viu amanhã Entre bombadeira e canha E artisna do picumã Vai ligar um show de campo Algum bochinchou o assombro E atira o pé de ponta E a China espia sobre o ombro Vem num bagulho No alo estendido Com cismas da boca atada Era um domador pa'cholhando Cuidando a sombra na estrada Na um bom bochinchou o assombro Na cruz de uma encruzilhada Fundo o balcão de algum vinho E a religião da indiada Vem no meu verso crioulo Alma de vento e luseiro Vem na coriuna que pulsa No peito deste gaiteiro Na voz gaúcha dos tempos Na gente deste meu chão Na verdade do meu gâmbito Tapado de tradição Vem num olhar luzco-fusco De quem nem viu amanhã Entre polvadeira e canha E artisna do picumã Vai ligar um show de campo Algum bochinchou o assombro E atira o pé de ponta E a China espia sobre o ombro Vem num olhar luzco-fusco De quem nem viu amanhã Entre polvadeira e canha E artisna do picumã Vai ligar um show de campo Algum bochinchou o assombro E atira o pé de ponta E a China espia sobre o ombro E atira o pé de ponta E a China espia sobre o ombro E... E a China espia sobre o ombro E atira o pé de ponta E a China espia sobre o ombro É a China espia sobre o ombro